A altura do campeonato, qual é essa possibilidade pelos tãos números, Renilson? Olha, pra mim existe, Trembali, existe, apesar, eu acho muito difícil o Fortaleza cair pra Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza tem um bom time. Agora, pra mim só tá livre quando fizer chegar na pontuação mágica de 45 pontos. 45 pontos não cai, Fortaleza ainda não atingiu. Fortaleza tem 23, claro, que ainda estamos no primeiro turno. Fortaleza, no meu entendimento, vai brigar por uma Pré-Libertadores para a fase de grupos pra mim. Será muito difícil, vai brigar por uma Pré-Libertadores ou uma Sul-Americana. Aproveitamento 47% na reta final do primeiro turno, é um aproveitamento razoável. Passa adiante. Muito bem. Aproveitamento razoável. Meio lá, meio cá. A situação do Ceará e o B foi pegar e é aqui. No Brasileiro, Série B, segundo andar. Um patamar aqui, o outro aqui. Pela Série B, Ceará no Brasileirão. Tem matemático de plantão aqui, filial do Malbataã. Mas vamos lá. 19 jogos, disputou 57 pontos. Ganhou 8. 8 vitórias, somou 28 pontos. 7 derrotas. Eita, meu Deus do céu. 29 pontos. 7 derrotas. É chato lidar com o número. E está faltando ele aqui, que é o rei da matemática. 7 derrotas. Marcou 21 gols. 4 empates. Tomou 21 gols. Etc. Então, pronto. Chega de número. Um chega lá. O outro chega lá. Ou vai ficar onde está. O sobe, outro desce, outro desce, outro sobe. Ou ficará uma mesma. Primeiro andar, segundo andar. Ó, o bem lá. O bala. Iô, iô. Iô, iô. Olha para cima que eu vou. Iô, iô. Sabe aquela música de iô, iô? É legal, não é? Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. De original. Ok? Fez uma seleção da Jovem Guarda. Fortaleza está bem na fita, gente. 47% de aproveitamento tem bala. Está disputando com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians. É uma outra coisa. É um outro patamar, rapaz. Mas também está com um elenco bom. Para mim, está com um elenco bom. Só está faltando uma... Tchuca, machuca. Cadê o machuca? Venha, machuca. Venha, machuca. Diz que é muito bom jogador. Diz que é um grande jogador. Quero ver esse grande jogador. Ceará. 19 jogos. Com esses números que você falou aqui, com esse elenco que está aí, que é isso. Mas você falou que o aproveitamento do Fortaleza é muito bom, 47%. Razoável. O Ceará tem 49%. Jogando com quem? Da Série B. Qual é a posição? O Ceará é o décimo. Qual é a posição do Fortaleza? É o nono. Está disputando com quem? Ah, claro que é Série A e Série B. Ora, meu irmão. Não vem com essa, não. Com esse elenco. Com esse elenco. Muito cuidado. E a galera, quando eu vou pela rua, disse, rapaz, você tem razão. Mas o machuca vem aí. O machuca para o Fortaleza. Tchuca, machuca. Agora, o Ceará. Está contratando quem, gente? Está pensando em quê, rapaz? Que com esse elenco sobe? Nã, 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 nã. Está jogando pra cá. Eu não estou jogando pra cá, não. Quero que o Ceará volte. É bom para mim, para você, para você, para todo mundo, a imprensa, para o Cida, para o turismo cearense, gente. O quê? A volta do Ceará a Série A. Mas na Série B, com esse elenco, para voltar para a Série A, de novo. Nã, 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 nã. Passa adiante. O JP está em São Paulo. Quem? O JP está em São Paulo. Fazendo o quê? Isso aí. Será contratando? A janela, faltam oito dias para a janela fechar. Vai ter que contratar. Mas contratando os bisoles da vida? Contratando o que mais? O Nicolas? O Ruela? O Ruela? Tá, já está aí. Tá. O Ruela já está aqui. Não dá, meu irmão, não dá. Será? Aí eu estou com você. Ainda continua amador. É que pode sair. Assinou um pré-contrato com o São Paulo, Éric. Eu, eu. JP, é. JP, é. Eu, presidente do Ceará. Ou me despacha logo o Éric. Será que ele não está em São Paulo recebendo uma farpela? Pode ser. Ou me despacha o Éric. Bom de bola. O cara que tem um pré-contrato com o São Paulo, vai botar a canela no meio? Vai não. Não vai não. Passa adiante. Com o Liza, minha musa, Bate Davis. Aperta nos cintos. Vem mais turbulência. Parte, trem bala. 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 Igual.